Amor, aproveita que você tá com o celular e dá uma olhada, porque eu transferi 500 reais do meu banco pra pagar aquele seu cartão de crédito. Algo que sobrar, você coloca na corretora? Pera, pera, amor. A corretora de seguros ou a de investimento? A corretora de investimento, porque depois o que render a gente coloca na conta da Aninha. Agora também, se não der pra transferir direto, que a gente pode tentar fazer. Quer um banco com tudo que você precisa, onde você estiver? O Itaú tem tudo pra você ter tempo pra o que realmente importa. Obrigado.